De volta na cozinha porque hoje, hoje rolou uma prosa boa com meu amigo Ivan Miyazato Vou contar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho da vida Com o japonês que é um cara que começou a vida junto comigo Eu tinha 12 anos de idade, nosso primeiro baile juntos, nosso estúdio montamos juntos Contando um pouquinho dessa história e falando um pouquinho dessa nossa vivência juntos Teve live com o pessoal do Atitude 67, tive participação nesse álbum deles Que é o Arraiá do Atitude, massa pra caramba E agora olha o que vai rolar, acabamos de picar a cebolinha Já cozinhei, bem de leve, só aquela chegada ao alhinho Daqui a pouco vai aqui, aquele fundizinho no vinho Sensacional hoje a noite de fundir, friozinho em São Paulo, vamos que vamos